Tem que decidir o que você quer, sabe derrubar, sabe trocar em pé, sabe dar chute, entendeu? Eu dei aula lá na Black House, o treinador de wrestling lá, né? O treinador muito bom lá, mas ele falava que em primeiro lugar o wrestling e em segundo o jiu-jitsu. Concordo com ele. Pra MMA, sim. Aí eu coligava com ele assim, eu falei, beleza, a gente vai derrubar, e depois? Beleza, tem que derrubar primeiro. Chegar na parede ou chegar na grade e derrubar. E depois o chão tem que dar continuidade, entendeu? Então, é uma sequência. Então, a gente dividia a aula lá. Ele começava derrubando, caia em qualquer situação no chão, a gente chamou, tá aqui. Ele também me jogava, eu tinha que matar nos peitos. O jeito que ele derrubava, eu não sabia o que ia acontecer. O cara caiu de quarto, de lado, de frente, um. Aí ele falou, daqui tu continua, se vira. Aí eu me virava dali, entendeu? É muito mais comum você ver caras que foram incríveis no wrestling adaptar o jiu-jitsu o suficiente pra MMA. É mais fácil ver isso do que ver um cara incrível no jiu-jitsu conseguir botar um wrestling eficiente pra MMA. Entendeu o que eu falei? O wrestling, ele é muito dinâmico, cara. E o cara, pra virar top de wrestling, acho que o nível competitivo é tão bizarro, tão maior que o do jiu-jitsu, que ele chega com um lastro de treino lá que facilita a vida dele. Facilita. Preparação... Tudo bizarro, né? Tudo é muito fácil. Depois do wrestling, né? É, depois do wrestling, depois do wrestling. Concordo, cara. Vários aquecimentos que eu fazia com o Adrian e o Antônio, só no aquecimento eu já cansava. Entendeu? Acabou não, acabou não. É, os caras... E os caras fazem drill mais de uma hora. Até lá no Canadá, quando eu treino o Jô Samper lá, chega lá, é 15 minutos de drill. 15 minutos de drill. 15 minutos de drill? De drill, é. Porra, dá mais de mil repetições. É, 15 minutos de drill. Roda de três. Aí, senta, encosta no canto e luta. Aí, o caralho, treinador, Brasil! Bom, todo mundo queria me sacudir, né? Porra, o maluco ligando na nova, falei, irmão, jiu-jitsu, devagar aí. Porra. Aí, eu fui lá pra... Eu também, em 2019, fui lá pra... Fiquei 40 dias lá na Tiger Muay Thai, na Tailândia. Fiquei com o Robusto lá, Bruno Robusto, meu amigo. Mesma coisa também lá. Cheguei com o Robusto, falei, pô, Robusto, 40 e poucos anos aqui, cara. Aí, tem uns... Os beginners, os advents e os profissionais. Aí, porra, falei pra ele, irmão, tô vindo pra cá pra não correr, bro. Não quero correr, não. Os caras correm pra cá. Me botou lá, aí chegou o treinador dele, pô, meu coach de chão lá do Brasil. Falei, beleza, corre 25 e volta. Falei, puta. 25 minutos? 25 minutos, corre. Aí, vem e faz o treino todo de Muay Thai. Muito treino. Faz várias paradas. Péu querobel, faz pescoço, saco, manopla. Divide o ring em quatro, faz sparring pra caralho. Um talandês lá, igual o Bocal lá, né? O cara tinha moendo só na linha de cintura, tinha moendo. Aí, eu falei, depois, lá em cima. Ele, não, não, não. Aí, acaba ali, cara. A gente vai lá pra trás, dá tiro. Tiro, tiro. Dois treinadores por dia. Aí, em duas semanas, eu falei, caralho, tô morto, cara. Duas semanas. O cara mais velho e mais pesado sou eu. Aí, toda terça-feira, o cara largava a gente, tipo, naquela manilha lá. Sim. A gente ia de caminhão, o cara largava o caminhão. Hoje, eu corri muito, corri muito. Cheio de russo lá, né? É, na época que eu fui, tava muito russo lá. É, eles já campam naquela porra. Treinei lá, na Taiga lá e treinei na Poké Fight com o Léo lá. Com o Léo. Eu fiquei lá. Experiência muito boa na Atalândia. Treinava o dia inteiro. Maneiro. Fazia o combate com a Disha, que era tipo um condicionamento físico lá também. Específico. É. Treinei, fiz um private com um cara lá em Bangkok. Não sei se o nome dele agora. O gordinho lá? É, ué. Pode escrever, eu sei quem é. O Gui, é. É o famosão, é esse aí mesmo. É, é. Eu fui fazer o córner do Robust lá no Extreme Muay Thai. Eu falei, cara, vou lá fazer uma aula com esse maluco lá, né? E é boa aula mesmo? Boa pra caralho. Não falei nada pra ele. Comecei a bater manopla, ele falou assim, pô, tu é lutador, né? Eu falei, não, agora não. Aí ele se empolgou mais ainda. E a galera sai moída, né? É, pô. Uma hora de aula boa pra caralho. Manopla dele lá. Aí treinei também, fiz também uma private lá na Tiger com um cara que puxava sempre o treino. Perguntei pro São Pierre, quem é o cara que puxa o treino pra toqueira, manopla? Aí puxei uma, fiz uma manopla com ele. Conheci a cultura, né? Mandei até uma tattoo lá um dia antes de vir. Ah, foi? Fez lá? Fiz lá mesmo, é. Qual é a tattoo? É, fiz um símbolo de lá, um símbolo religioso, Muay Thai. Maneiro. Tem que fazer da linha de cintura pra cima. Maneiro. E é um lugar que eu queria ter ficado mais tempo, né? Tailândia é alucinante. Fiquei naquela rua toda de academia de luta. O Robusto mora lá há 10 anos já. Caralho. Porra, 10 anos lá. 10 anos lá. O Léo tá 15, né? É. Porra, os caras são brabos mesmo. Cara, mas é um lugar que me estima mais à vontade do que na Califórnia. É mesmo? É. E tu ficou lá em Pukê, né? Fiquei lá em Pukê. Não ficou nem na capital, não. Não, fiquei em Pukê. Fiquei quatro dias em Bangkok. Fui lá com o Robusto, que ele foi lutar. Aquela doideira, trânsito. Aquilo tudo que você vê. Tuk Tuk. É, Tuk Tuk. Andei de tudo. É igual no Japão também. Tu voltando ao passado no Japão. É que você via na sessão da tarde, né? Tu tá vivendo aquilo ali, né? Sim. Eu nunca fui ao Japão. A gente ia para o Tuk Odome, a gente ia para a Hopong à noite. Hopong é um lugar só que tem as boates à noite. A gente ia só depois da luta. A gente pega o metrô meia-noite e cinco da manhã volta o metrô. A gente ia embora, tinha entrevista e dizia o seguinte. O japonês é pontual, né? Dez horas de entrevista, o cara baixa na porta. Sim. Gostou do Japão? É. Lá eu fui, fiz 11 vezes lá. Mas moraria? Não, cara. Não, não. Na época que era no auge, os caras botaram uma matriz da chutebox lá, né? E o cara de lá nem sentia muito, porque toda hora tem um cara lutando, então toda hora tá cheio de gente. Um brasileiro. Entendeu? Entendi. Mas, ah, também não moraria porque era mais jovem, né, cara? Sim. Era mais novo. Aí, no novo, tu quer sair na porta, botar dinheiro no bolso e ir embora. Ir embora, sim. Hoje em dia... É, mas é uma cultura bem diferente pra se adaptar. Eu não sei. Hoje em dia, uma academia lá, você botando na academia bombando, eu não sei. Entendeu? Enchendo de aluno. É. Tua vida... Trabalhando, não tá parado? Trabalhando, é. Trabalhando, entendeu? Você tem muito mais... Você se ocupa, exatamente. É, justamente. Justamente isso. Aqui, o Gok, graças a Deus, eu começo a aula de manhã, né? E vai direto. Eu vou direto, aí vou coletiva, também treino. Aí, terça, quinta e sábado, tem uns treinos de boxe na Nobre Arte, eu vou terça, eu vou sábado. O boxe também é bom de treinar, né, Oximo? É legal, né, cara? O boxe é muito bom. Sábado é uma aula... Sábado são quarenta e cinco minutos do Claudinho, começa cinco de corda e não para mais, não tem descanso, uma aula sem descanso. Como é essa aula, assim? Ah, começa cinco de corda, cinco minutos aqueceu, bota a luva na mão, começa as sombras no quadrado, combinação, vai pro saco, volta, combinação, volta, saco, volta, frente com outro cara, combinação com outro cara, volta, aí vai pro ringue na manopla, volta, volta, tipo, não para, não para, aí o Claudinho, tipo assim... Acabou, você tá suado pra caralho. É, esse treino de sábado, assim, é muito legal, assim, divertido, porque às vezes, se eu te levar no treino, mesmo que você faça um pouco de boxe, eu tenho que ser teu responsável, porque se você fizer merda, o Claudinho para o treino e fala assim... Ele suou pra caralho. Quem trouxe essa arrombada aqui? Ximu, tu fica do lado dele, porra, porque ele tem que fazer o negócio certinho, entendeu? Mas essa pilha, essa pilha, assim, eu não chamei você pra vir aqui, porra? Na lata do convidado. Já, terça e quinta são as aulas, realmente, ele dá aula. Já é direto, voltou atrás, voltou, se você fizer errado, ele fala, meu irmão, pé na linha aqui, mas a aula de sábado é uma aula mais corrida, entendeu? E... É, muito bom, muito maneiro lá, o Claudinho, porra, já foi em duas lutas no meu corne lá. Irado. É um prazer, é um privilégio, porra, o cara... Ele tá com quantos anos, o Claudinho Coelho? Ah, agora eu não sei, não vou nem chutar pra ele, de repente, ver e ficar puto. Mas, porra, tem muito tempo de estrada. Da antiga, né? Da antiga aí, porra. É um cara que sempre conta a história dele aí, dos dois lados do jiu-jitsu, como da luta livre, né? Ele treinou os dois lados e... E lá era, tipo, a Suíça, né, meu irmão? Ninguém se estranhava lá, todo mundo treinava e tá tudo certo. É, tem uma luta lá que eu lutei com... Eu lutei com a Langóis, né? Eu ganhei da Langóis. É... E depois ele... Falou uma besteira na época lá e acabou que eu esbarrei com ele lá. MMA, é. E depois vocês esbarraram, depois de ter falado besteira, e aí? Não, é o Claudinho, ele bota aquela pilha, zoa assim, mas... Perante ao mestre lá, tem que ter um respeito. Entendeu? Eu não sabia, eu não lembrava que você tinha lutado com a Langóis. É, lutei com ele no HIT, HIT, lá em 2002, acho que em 2002, em 2003, em Natal. Maneiro. É, no momento que lutou a galera toda do... A academia forte tinha lá, era a Kimura do Jair, né? Sim, da Nova União. É, tinha uns caras da antiga que vinham pro Dedé lá. Sim. O Caicó, o Vaca, o Lucar Lopes, o Barão veio de lá, acho que a Claudinha Galilha também veio de lá. O Barão veio de lá, pode escrever. Eu treino com essa galera toda lá, pô. É, você treinou uma época no... No Dedé ali também, né? No Dedé, o que boxe tá aí, Dedé, ficava... É, no Ruas e... Isso, isso. Porque o Dedé era amigo do Marco. Ele treinou com a gente no Radar também, né? Porque ele lutava vale tudo. É. Ele treinou com a gente para a gente de Muay Thai lá. Pô, Dedé bateu em gente aí, rapaz. É. Nocauteou o Ruminassato, só na porrada no UFC. Então, tipo assim, essa parte foi muito maneira da vida, né? Esse intercâmbio de trabalhar com a galera toda. Te dá muita noção de profissionalismo hoje em dia, né? Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até 3 mil dólares do seu primeiro mês remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto para o vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular, através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por R$ 3,99 na comunidade Connect, no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço.